O que foi conversado e o que foi resolvido? O que foi conversado com esse preparativo do jogo de Sá contra o Bragantino em São Paulo? Agora estamos vendo o nosso lado profissional. É lógico que a gente fica chateado por isso, mas nesse momento a gente tem que se preocupar com a nossa carreira, com o futuro nosso daqui para frente. O mais importante é a gente andar dentro de campo, procurar resolver nosso dever e deixar que depois a diretoria pense e ver o que a gente pode fazer de melhor para a gente. Preto, todo mundo aqui no PC está preocupado em fazer as contas, as combinações de resultados. Se vai manter o Fortaleza na Série B ou se o Fortaleza vai cair para a Série C? O jogador também se preocupa com essa conta? Tem essa matemática também? Com certeza. Eu, particularmente, nem consigo dormir. É uma situação que eu queria estar passando, mas que na vida da gente a gente sempre passa por várias situações e isso está acontecendo com a gente. A gente tem que ter força, levantar a cabeça, procurar melhorar e tentar tirar a Fortaleza da situação. É difícil, mas acho que nada é impossível para quem procura voltar a gente não. Preto, você falou que o lado profissional é muito importante. Claro que o lado profissional para o jogador é muito importante. Mas, além de vocês serem jogadores, vocês são pais de famílias, vocês têm esposos, têm filhos, têm contas para pagar. Como é que o jogador se vira nessa hora com o Preto? É muito difícil até para a gente poder comentar isso. Mas é uma situação meio complicada. E, jogador, vocês sabem que cada um faz o seu contrato, cada um tem o seu salário. E você tem que se virar do seu jeito, né? Porque do lado de fora ninguém quer saber se você está devendo alguma coisa ou não. Chegou o dia das suas contas vencer, você tem que se virar e vai nas suas contas. O mundo é diferente. Eu tenho que me virar. Eles estão em casa lá e eu estou tentando fazer nada. O importante é que eu tenha um trabalho e o que eu estou fazendo que eu tenho em casa. Aí vai dar consciência da diretoria, dos pais colares aí que tem aí por trás, né? Na consciência deles vir o que eles podem fazer para a gente. Porque a gente precisa do nosso salário. Desde agora recentemente, talvez passou uma imagem de que o clube não tivesse interesse por você. E, de repente, você volta e passa a ser um jogador que o Elimeco acaba tendo uma necessidade. Como é que você vê isso? Principalmente nesse momento que o time está passando. Primeiro de tudo, né? Porque a minha saída foi até uma saída na Suécia ali para fazer um teste. É bom para mim e bom para o clube também. E a situação é que o professor Heriberto confia em mim, né? E eu espero corresponder. Como nesses últimos dois jogos aí, eu procurei dar meu máximo. E não vai ser diferente nesse jogo. Vou procurar dar meu máximo junto com os companheiros para sair com um resultado positivo. Tem mais para perguntar? Eu posso mandar, se não tiver aqui. Você está mais perto daqui depois do interesse. José, na sua cabeça, realmente, com sinceridade, está aqui ou na Suécia? Não, está aqui. Primeiro de tudo aqui. A Suécia, se der certo, é só no final do mês. A minha cabeça está voltada à forma deles. É para tirar a pobreia dessa situação. Nós vamos tirar as decisões. José, com relação ainda à questão dos salários. Nessa hora, fica difícil assim, por exemplo, no grupo entre vocês? É mais difícil para quem ganha mais? Ou não? Todo mundo está no mesmo barco? E como é que vocês ficam nessa? Se procuram diretores fora dos clientes de treino aqui? Já que vocês muitas vezes não encontram eles aqui. Como é que fica essa questão? O professor tem que se virar. Não, todo mundo está no mesmo barco, né? A gente procura honrar nosso nome, honrar o Fortaleza, primeiro de tudo. E nós vamos até o final honrando a camisa que a gente veste. E, se Deus quiser, nós vamos com muita garra, vontade, determinação para conseguir usar esses dois resultados positivos para tirar a pobreia da situação. José, como é que está a convivência aí pessoal de fora? Realmente existe algum problema? Os jogadores estão em uma situação não muito se empenhando? Algum problema para viajar? E os da terra, acredito que... Como é que convive com essa situação? Se caso isso tenha acontecido? Não, mas isso não está acontecendo. Como eu falei, está todo mundo empenhado no objetivo, que é tirar a pobreia dessa situação. Está todo mundo nos treinamentos dando o máximo de si. E é isso aí, tem que dar o máximo, trabalhar, descansar daqui para sábado, que tem uma batalha muito grande lá no Botobracantino, para a gente sair com esse resultado positivo. O que tem passo para a tua cabeça na hora que a gente entregou o colete? A gente fica sempre feliz, né? Porque... Acredito que outros jogadores também esperam oportunidade. E quando surge a gente segura aquele colete, segura firme mesmo, agradece a Deus, e espera que através do treino eu possa aproveitar as oportunidades que treinam a espelha do jogo. Quando você treina bem, você está com a cabeça bem para, quando chegar no jogo, você poder arcar com aquilo que você treinou. E quando ele passou o colete para mim, ele disse, e disse, essa é a minha oportunidade. Eu vou encarar como se fosse o último treino da minha vida, e eu vou poder mostrar para ele que eu vim por aqui para ele poder contar comigo. Eu tive a felicidade de marcar dois gols no treino e ele poder contar comigo. na cidade de Lula, eu espero que ele me dê a oportunidade, que eu possa chegar dentro de campo e mostrar a ele como é que eu vim. O Neymar, você acha que pode ser o salvador da pátria pelo menos fazer um gol da vitória lá contra o Bragantino para a terceira tricolor? O salvador da pátria. Não, mas não salvador da pátria, não. Mas todos nós jogadores, principalmente nós de ataque, sempre precisamos fazer gol. Eu vivo de gol, os meus colegas atacando, eu vivo de gol. A gente está lá na frente, o mais próximo do gol. E sempre surge aquela equipe, a gente tem que ir lá para fazer gol. Não tem como o zagueiro chutar o bode e ele nem fazer o gol. A gente está ali, escolhemos essa posição, que é mais fácil fazer o gol e a gente vai cantar. Eu espero que a gente, como vocês falam sobre a pergunta, a gente não é só bote da parte, mas quando surge a oportunidade, a gente tem que estar lá para poder marcar.